Música É cantando como se estivesse no grande coral que este grupo formado por jovens e adultos busca uma nova vida. Música Todos eles aqui já tiveram experiências no mundo das drogas. De acordo com essa psicóloga, para o dependente químico ser internado num centro de reabitação, seja ele qual for, precisa realmente ter dentro de si o desejo de mudar de vida. Ou seja, se livrar de vez do vício no crack, maconha ou cocaína. Com o tempo é que eles vão se adaptando mais ao ambiente, ao tipo de tratamento e tem uma adesão maior. E aí começa no processo de manutenção da abstinência. Mas no primeiro momento geralmente é quando é pedido pela família. A família implora, ou porque tem situação de rua, ou porque já não tem para onde ir, não tem o que fazer em relação a sua vida, já perdeu tudo. Aí eles buscam um tratamento. Alex é natural do estado de São Paulo, mas encontrou em terras mineiras a oportunidade de sair de vez do mundo do crack. Hoje, com 37 anos de idade, ele conta que começou a usar entorpecentes por conta da curiosidade e dos amigos que o levavam para o mau caminho. A gente, conforme a gente fica na rua, conforme a gente vai conhecendo as pessoas na rua, a gente usa com um, usa com o outro e vai conhecendo. Em meio a tantas histórias de ex-dependentes e pessoas em processo de tratamento contra as drogas, principalmente o crack, encontramos uma lição de vida. A de Charles Eurípides, que veio da cidade de Tupaciguara em busca de uma nova vida. E em meio a tantas panelas grandes da cozinha, ele encontra ajuda para se livrar do vício do crack e da cocaína. E hoje eu realmente estou aqui porque eu estou aqui sozinho, vim sozinho, caminhando sozinho do Isote, até chegar aqui, sozinho. Eu falei, olha, eu vou voltar porque hoje eu não quero voltar a cometer os mesmos erros que eu cometi há quatro anos atrás. Das várias atividades trabalhadas com os alunos, uma ganha destaque. É que por aqui, os internos aprendem uma forma de trabalhar, ganhar um dinheiro extra e assim curarem a tal ansiedade das drogas. Mesmo após o tratamento convencional que dura oito meses, existe o pós-tratamento. Principalmente para aqueles alunos que não têm para onde ir. E é nessa hora que o processo de mudança começa. Assim como uma casa em construção, onde há o alicerce, vem o tijolo, há a construção das paredes, a vida é assim. Esses alunos simplesmente buscam por mudanças. Ao saírem da dependência química como crack, eles começam uma nova vida. Pegar o jovem totalmente quebrado, na sarjeta, já com a família talvez até, né, o tenha abandonado, rejeitado. E tratar aquela vida, aqui nesses oito meses, fazendo-a retornar, né, um padrão correto de vida. Você consegue sim, Cristo vai comigo. A droga que mata, mata e de todas as maneiras, né. O crack tem feito isso, não só na questão da dependência, dos assassinatos, mas o crack tem aí debilitado diversas pessoas, por infarto, entre outras sequelas terríveis que deixam, infelizmente. Mas há solução, Vianito? É uma perguntinha básica, né, para quem pretende ter filhos, se perguntar. O que é ter filhos? E se perguntar também, o que é ser pai e o que é ser mãe? Olha só, hein. Júlio, como é que o senhor, como capitão, como pai de família também, há solução? André, eu acredito que sim, a Polícia Militar, ela acredita na prevenção. E cada vez mais, ela busca ampliar o PROERD, que é o programa que já tem esse primeiro contato com as crianças nas escolas. Tem um PROERD para pais, que também busca levar a mensagem para aqueles pais que estão em dificuldade. E aquelas escolas que, porventura, ainda não foram assistidas pelo programa, podem ligar na Polícia Militar e solicitar. Pois é, e como é que a gente tem essa informação? Qual o telefone que a pessoa que está aí interessada em participar do PROERD? O senhor tem um telefone para a gente divulgar agora, ouvir? Para facilitar para a população, liga no 190. Entendi. Peço orientação, fala o bairro onde mora, que ela vai receber o telefone da companhia mais próxima da sua residência. E dali você mantém esse contato direcionado para você ter esse apoio. Doutora Flávia, senhora como mãe também, há solução nesse processo? Como é que a senhora vê tudo isso? Eu acredito que exista sim, tanto que nós trabalhamos muito com isso, acredito que é possível vencer o CRAC. Mas que o mais importante é a gente entrar no processo de prevenção, nós, pais e mães, abraçarmos os nossos filhos, acompanharmos os nossos filhos, sermos pais e mães amigos. Porque se nós não fizermos isso, o traficante faz e hoje, assim, é assustador tudo isso, mas a gente não pode pensar que toda essa realidade está longe da nossa casa. Não está. Então vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar da prevenção, vamos abraçar esses meninos e vamos lutar por melhoras nas leis. Ana, desta concepção, inclusive o Paulo Vitor, ele foi muito feliz quando ele fez ali a retratação de um processo como se fosse de uma casa, do alicerce ao acabamento. Há uma solução, então, para quem tem aí este vício que está inserido nessa questão das drogas? Verdade. Do nosso ponto de vista, nós trabalhamos com a pessoa já caída, já viciada, com o problema já instalado. Então, eu posso falar da minha vivência real, não é? Eu tenho visto pessoas, como eu já falei aqui, se recuperando e não são poucas, não. É claro que a taxa de recuperação é mínima. Nós diríamos hoje 20%. Mas, amém, 20% já é alguma coisa significativa. São pessoas que deixam o vício, voltam para o convívio da sociedade, para o mercado de trabalho, para as igrejas, com vida produtiva, se casam. Eu sou testemunha viva disso, não é? Eu convivi com assassinos, pessoas perigosas, complicadas. Jovens, por exemplo, vou citar um jovem aqui. De 18 anos, já tinha seis homicídios. E, dali para frente, muito mais. Ele veio de Piracicaba, aqui para a nossa cidade. Inclusive, eu tive a felicidade de buscá-lo na rodoviária, juntamente com as pessoas aptas para isso. E a trajetória dele foi uma coisa maravilhosa. Difícil, não estou dizendo que é fácil, não. Quanto sofrimento que ele levou para as famílias, não? Exatamente. Não, ele chegou a atirar na mãe dele, se você quer saber. Ele queria matar o pai, não matou porque não encontrou no momento certo. Era uma pessoa muito cruel. Ele matava por crueldade. Estou dando só um exemplo para vocês verem. E tudo isso em função da droga. Mas ele levou a sério. Ele falou, não, eu não quero essa vida. Eu sei que se eu continuar aqui, eu morro, não quero estender muito. Mas nos primeiros três meses, ele quis sair, não tinha disciplina, não aceitava nada. A disciplina da casa, enfim, né? Mas resumindo, trazendo por dia de hoje. Sabe quem é esse rapaz hoje? Vocês me desculpem que a gente até emociona. Ele está casado, na igreja. Tem dois serviços. Ele trabalha num serviço durante a noite e pega uns bicos de pintura durante o dia. Um exemplar esportista, cheio de alegria, sabe? Resumindo então, o craque pode ser vencido. Procure ajuda. É só procurar ajuda. Como sempre, eu agradeço no final dos debates aqui a nossa equipe. Muitas das vezes, aqueles profissionais que não aparecem, mas de todos os departamentos. A nossa menção honrosa, porque mais um debate, mais um compromisso aqui vencido em nome do nosso diretor Everton Machado, do nosso diretor de jornalismo, Hilton Ney Fernando, enfim, a todos desta equipe valorosa, tanto dos departamentos técnicos, operacionais, enfim, a todos que valorizam de fato a você, telespectador. Então, a nossa valorização destes profissionais que não aparecem, mas que te levam aí qualidade, imagem, áudio, enfim, na produção aqui de todo o material do Vitoriosa Debate. Agradecendo a Deus por mais um momento. Agradecendo aqui aos nossos convidados. E o convite, então, para você. Próximo Vitoriosa Debate, no próximo 29 de julho. 29 de julho, o tema é a obesidade.